Olha, hoje pode ser um dia decisivo para o futuro do hospital Ielar em Rio Preto. Agora pela manhã, representantes da instituição se reuniram com o prefeito Edinho Araújo para apresentar um novo administrador para o hospital. Repórter Carla Esquizato está na prefeitura e ao vivo conversa com a gente. Carla, bom dia para você. Reunião já chegou ao fim? Oi, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. A reunião ainda não terminou, viu? Começou por volta das 10h30 da manhã, portanto, pouco mais de uma hora. A imprensa não está acompanhando essa reunião. Só no comecinho que nós pudermos entrar, fizemos umas imagens que inclusive a gente vai mostrar agora para vocês. Além do prefeito, estão participando também desta reunião a Secretaria da Saúde, da Fazenda, Assistência Social, representantes do hospital Ielar da Faculdade de Medicina de Fernandópolis e desta empresa aí que pode ser então a nova administradora do hospital. A empresa tem sede em Cascavel, no Paraná, e essa pode ser a saída para que o Ielar não feche as portas definitivamente. Se o hospital tiver uma nova administração, a prefeitura então pode voltar a fazer o repasse desta verba. O Ielar, como todo mundo sabe, está com as portas fechadas por conta de irregularidades que o Tribunal de Contas encontrou nas contas de 2011. Vamos então acompanhar, vamos ver então um pouco mais sobre a polêmica do Ielar aqui em Rio Preto. O Ielar fechou as portas no dia 29 de março. A interrupção dos atendimentos se deu depois que a Prefeitura de Rio Preto suspendeu um repasse mensal no valor de um milhão de reais. O motivo, segundo o Executivo, é porque as contas do Ielar dos anos de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com isso, o município ficou impedido de fazer o repasse. O Ministério Público propôs que a Prefeitura assinasse um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, o que livraria o prefeito Adinho Araújo de qualquer ação de improbidade administrativa. Mas o Departamento Jurídico da Prefeitura avaliou que mesmo com a assinatura do TAC, o prefeito não se livraria de uma possível ação. O SBT Interior teve acesso ao documento do Tribunal de Contas que mostrou as irregularidades na prestação das contas. Entre elas, a falta de carimbo nas notas fiscais, indicando o convênio que o Ielar prestou o atendimento. E também movimentação dos recursos recebidos em contas bancárias diferentes, o que, segundo o TCE, é irregular. O novo parceiro que assumir o Ielar também irá assumir uma dívida de aproximadamente 80 milhões de reais. O hospital atendia uma média de 6 mil pessoas por mês. Todos os pacientes foram encaminhados para outros hospitais da cidade. Olha, Casa Grande, importante enfatizar também que não tem nada certo, né? Essa empresa foi apresentada pela direção do Ielar, agora a Prefeitura vai analisar se vai ser juridicamente viável. A Prefeitura informou também que não tem interesse de fechar a unidade, mas que é preciso uma adequação para que essa verba, para que eles possam novamente enviar essa verba e para que os trabalhos sejam feitos normalmente. Eu acho que é isso também que toda a população de Rio Preto quer, né, Casa Grande? Que o hospital realmente não feche as portas definitivamente. A gente vai então acompanhar, aguardar o fim dessa reunião aqui, viu? Exatamente isso, viu, Carla. A gente quer que todo mundo tenha atendimento de qualidade. O Ielar sempre foi referência, teve esses problemas aí ao longo do período de administração, problemas de burocracia e que precisam ser realmente apurados, mas a população não pode ser prejudicada por isso. Então a gente continua acompanhando mesmo. Qualquer novidade, Carlos Kizato volta com a gente ainda hoje ou então na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado pela participação. Carlos Kizato ao vivo de Rio Preto.